Olá, meus amigos! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu estou em São Paulo, é isso mesmo. Se você mora em São Paulo, eu estou nesse exato momento, pelo menos no momento do vídeo agora, no seu estado. Estou em São Bernardo do Campo, às margens da Represa Billings. Simon, o que você foi fazer em São Paulo, Simon? Primeiro eu vim curtir um pouco de frio. Mas eu vim mesmo para poder acompanhar um evento muito bacana que está sendo promovido pelo meu amigo Humberto Costa e que também conta com a participação de um outro grande amigo, que é o Juliano Toniolo. E estão aí ministrando esse evento um workshop de um final de semana chamado Bushcraft Journey. É uma complementação ao Bushcraft Weekend, que o Humberto Costa já realiza. e eu tive a chance de poder vir acompanhar um pouquinho e eu resolvi mostrar para vocês isso. Vamos lá! O objetivo desse workshop, digamos assim, é aprofundar um pouco mais os participantes em artes mateiras. Se nesse momento você está se perguntando o que leva uma pessoa a ir para o mato, Simon, fazer uma refeição, ou simplesmente fazer uma trilha, sair do seu conforto, quando você começa a se perguntar isso, é bem problemático. E pode significar que você mesmo já está perdendo essa essência. Seres humanos precisam, nós precisamos desse contato com a natureza por uma questão espiritual, filosófica, por uma questão de saúde, por uma questão de desintoxicação mental. e nós estamos cada vez mais longe disso. Não sei vocês, mas eu tenho uma vida profissional extremamente atribulada, extremamente exigente, e eu preciso de vez em quando dar uma volta numa trilha, eu preciso de vez em quando dormir na mata para poder aliviar isso. As motivações, cada um tem a sua. Mas o que importa é que o objetivo desse evento é permitir que essas pessoas possam fazer isso. Mas vamos parar de conversar. Aqui atrás é onde fica o local. É um fragmento de Mata Atlântica do Instituto Ecos. Ecos? Ecos? Esqueci o nome do Instituto, que droga. Bom, vamos lá. E aí fica a represa. Do outro lado ali, alguma floresta, onde parece que foi gravado a Lone, do Eastern Channel. E vamos que vamos, que eu vou mostrar para vocês um pouquinho de como vai ser esses dois dias. Vamos nessa. Uma das coisas que eu acho lindo nesse fragmento de Mata Atlântica é a quantidade de bromélias. A Mata Atlântica é muito parecida com a Amazônia em vários aspectos, mas aqui eu percebo assim uma riqueza de bromélias muito grande e também de pteridófitas, as samambaias. Infelizmente procurei um monte, não achei nenhuma jararaca, fui em áreas mais abertas, não achei nenhuma cascavel, nem aranha marrom, cara, eu consegui encontrar nos entulhos que eu procurei. Como é que eu vim a São Paulo e não encontro nada dessas coisas? Mas, vamos ver. Linda, 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 linda. Linda, 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 linda... Música 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 Ou outra ela vai pra cima, ó Eu tô vendo aqui, ó Girando, tá? Olha aqui, ó Então Música E aí você vai tirando aqui, tá? Tem que tirar meio que do lado. Lembra aquela ponta que a gente fez? Lembra aquela ponta que a gente fez? Então a gente tem que ver um olhar pra poder perceber aquilo que ela já fez. Ó! E aí 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 O que é isso? O que é isso? Bom, como a área que está rolando aqui, a atividade é um fragmento de mata, o Humberto e o Juliano, estão na trilha, tem uma trilha, tem várias trilhas nesse fragmento, cercado por propriedades vizinhas, que os galos estão cantando aí. E eles estão dando uma volta agora, dando uma volta com o pessoal, fazendo uma parte muito importante nesse tipo de atividade, que é uma parte que envolve percepção ambiental. Bom, se você vai para a mata fazer uma atividade, você precisa compreender o ambiente que te cerca. É importante que você entenda as relações entre organismos desse ambiente. Para alguns pode parecer besteira, mas no fundo é a essência da atividade em ambientes naturais. você ter a percepção do que acontece à sua volta, entender como aquela dinâmica funciona. E aí eu vou dar uma entrada na trilha aqui para encontrar com o Humberto, o Juliano e a turma que está participando. Deve estar uns 14 graus agora, bem úmido aqui dentro. Então, nessas épocas mais frias, é um pouco mais difícil encontrar alguns tipos de animais. Eu estou usando a linguagem com o Humberto. Eu estou usando a linguagem com o Humberto. eu estou usando a linguagem com o Humberto. O Humberto Obrigado.